Oi, meus amigos, minhas amigas, bom dia, uma feliz quarta-feira, que você tenha aí um dia muito especial e procure hoje você ser melhor do que você foi ontem, mas o melhor que eu estou me referindo aqui não é melhor do que as outras pessoas, não é querer ser melhor do que ninguém, até porque ninguém é melhor do que ninguém. O que você precisa, o que é importante é que hoje você seja melhor do que você foi no dia anterior. É muito importante isso, você procurar ser cada dia melhor. Você sabe por que também? Existe uma lei, uma lei que é a lei da atração. Você vai sempre atrair energia semelhante. Por isso que é importante tomar cuidado com os pensamentos, tomar cuidado com as suas ações, porque você só vai atrair coisas semelhantes. Então, se você procura ser melhor a cada dia, se você procura melhorar, se você procura evoluir, você vai atrair pessoas semelhantes. Muito cuidado. Às vezes alguém reclama das pessoas, alguém reclama das pessoas que se aproximam. Será que você não está atraindo essas pessoas? É a lei da atração. Por isso que é importante você procurar a cada dia ser melhor. Por quê? Porque sendo assim, você vai atrair pessoas melhores também para a sua vida. Não estou falando só de namorado, namorada, marido, mulher, de todas as pessoas que estarão ao seu redor. Pensa nisso e procure ser melhor a cada dia. Bom dia, bom dia, mas bom dia mesmo.